Galera, por que que o dinheiro da Globo é tão fundamental pro 2020 barra 21 do Atlético? Por que que jogar 38 rodadas, campeonato brasileiro normal, e não o campeonato de mata-mata é tão importante pro Atlético? Quer entender? Eu vou te explicar em números o porquê disso. Mas vou explicar isso tudo pra você logo depois da vinheta. Então, meu querido, vem comigo! Música Salve, devotos! Sejam muito bem-vindos ao canal Alvinegro. Eu sou o André Repsol, estou aqui com mais um vídeo especial pra você, né? Um vídeo importantíssimo pra você que é atleticante de verdade e gosta de entender o que acontece no Atlético, né? Vou pedir pra você a gentileza de você se inscrever no canal, se você não é inscrito. Se inscreva aqui no canal Alvinegro. Canal com muito conteúdo foda. Vou deixar diversos links aqui, tops aqui em cima pra você. Como, por exemplo, quanto que o Galo vai receber de pay-per-view. Tá aqui no link acima. Não deixe de ver esse vídeo, você vai gostar muito. E vou pedir também a sua curtida. Deixe o seu like. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais ele é indicado pros seus colegas, beleza? Galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês antes de começar esse vídeo. Que é o seguinte, eu tô fazendo uma promoção aqui, que não é uma promoção, na verdade. Eu tô fazendo uma ação aqui no canal, que é divulgar de forma totalmente gratuita, pode perguntar às pessoas, às empresas delas. Tô fazendo isso diante das pessoas não conseguirem trabalhar, trabalhando de casa, enfim. Divulgar os pequenos negócios, né? Então vamos começar divulgando hoje pra você aqui, ó. Essa empresa legal demais, que é a Engenharia da Escrita do meu amigo Carlos. Isso mesmo. O Carlão, galera, tá o telefone do Carlão aí? Eu deixo até aumentar aqui, ó. Ah, vamos colocar o telefone do Carlão aqui, ó. Ligue aí, ó, o telefone dele. Carlos, Underline Eletrônica, no Skype. O telefone tá aqui, gente. Engenharia da Escrita. Por que que essa empresa é tão legal? Vou explicar pra vocês. A Engenharia da Escrita, ela dá aulas de reforços escolares na área de matemática e português. Então, seu filho tá precisando de aula, você que é estudante do ensino médio, tá precisando de um reforço, ou você que tá na universidade, tá com aquele trabalho de engenharia, matemática, enfim, penoso. Ou, escrever o seu trabalho, isso, a monografia, enfim, penoso. O que que o Carlão faz por você? Ele a reforça e a ajuda. Então, no ensino médio, básico e superior, ele dá uma força ensinando você a fazer as contas ou a escrever o português da maneira correta. Já em trabalhos acadêmicos, ele faz a correção do trabalho. Ele melhora o seu trabalho pra você, corrigindo os erros aí, né, todos que você teve nesse trabalho. Então, o Carlão faz um trabalho sensacional. Tá aí o telefone do Carlão. 99864-3483, Belo Horizonte. Quer chamar aí pelo Skype? Tá aí o Skype aí, ó. Carlos Underline Eletrônica, beleza? Então é isso, galera. Se você tem sua empresa e quer divulgá-la aqui no canal de forma totalmente gratuita, diante desse problema que nós estamos vivendo, dessa pandemia aí, faço pra você com o maior prazer, não te cobro nada. Me procura nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tá o meu Twitter aqui na tela, caso você queira me procurar pelo Twitter. O meu Facebook é André Rapshow, você me acha. E o teu Instagram é Rapshow, com dois Ws. Que alguém já roubou o meu nome, né, brincadeira. Vamos falar aqui agora do que interessa mesmo, do motivo de vocês estarem aqui. Mas, gente, desculpa essa demora, né, 3 minutos e 50 aí. Mas eu acho que é importante demais a gente ajudar todo mundo nesse momento. Tá aí, galera, a capa do vídeo. Por que a grana da Globo é fundamental pro Gal? Gente, vou explicar pra vocês. A Globo hoje, ela paga entre 600 milhões na TV aberta e 500 milhões no Sport TV. Isso fora o pay-per-view, que eu já indiquei no vídeo lá atrás. Depois que acabar esse vídeo, você vê. Então, nós estamos falando de mais ou menos 1 bilhão e 100 mil. Nós estamos falando de 1 bilhão e 100. Deixa eu pôr aqui na nossa amiga calculadora. Tá lá, 1 bilhão e 100, beleza? Perfeito. Desse 1 bilhão e 100, ela faz assim. Ela pega 40% e distribui igualmente para todos os times da Série A. Tá certo? Então dá em torno de 22 milhões. E aí, quando você faz a conta de dividir tudo isso e deixando um asterisco aqui. Ah, Repsol, mas e as empresas que assinaram com a turnê? Não é que esses 600 milhões da TV aberta. Esses 600 vem direto. Mas não é que os 500 milhões da TV fechada também vão direto pra todos. Os 500 milhões é pra fazer uma conta, tá certo? Pra fazer uma conta matemática. Então, pra chegar no valor que eu quero chegar pra você, o total que o Atlético recebeu ano passado ficaria mais ou menos em torno de 90 milhões. Pegou aí? Pegou, né? Só que eu vou fazer diferente pra gente fazer uma conta redonda. Imagine que o Atlético recebeu 100 milhões com as cotas todas. E porque a conta é essa, eu quero que você entenda isso. Desses 100 milhões que o Atlético teria recebido, você divide isso em 38 rodadas. Daria por rodada 2 milhões e 631 mil e 57 centavos. Sendo essa conta aqui de 2 milhões e 631 mil e 57 centavos, com 38 rodadas. Agora, se for 19 rodadas, por que você acha que o Atlético receberia 2 milhões e 631 mil? A Globo paga isso porque em 38 rodadas, na TV aberta, na TV fechada, ela divulga, vamos lá, todas as propagandas dela. Coloca aquela propagandazinha que sobe no meio da partida. Ela coloca, ela tem o direito exclusivo a vestiário, a gramado, enfim. Ela tem diversas prioridades pro Atlético, em 38 rodadas, ter à disposição dela todos os seus jogos. Então ela põe o jogo que ela quer na Sport TV, põe na Globo, e ela faz dessa maneira. E funciona muito bem pra ela, ela ganha muito dinheiro com isso. Agora, dá 2 milhões e 631 mil, 100 milhões, dividido por 38. Agora, se for 19 jogos, que é isso que você tem que entender, o valor pago por jogo, vamos supor que se mantenha esse valor, de 2 milhões e 631 mil, que não seria esse, mas só pra fazer conta pra vocês verem como é que é perigoso, vezes, vezes, 19, nós estamos falando com o Atlético receberia apenas 49 milhões. E vamos além, vamos além, se você parar pra pensar, se você parar pra pensar que o Atlético vai até a final do campeonato, que seriam 25 jogos, você faz aí 2 milhões e 600, só pra fazer, vou colocar 2 700, tá? Vezes 25 jogos, que seriam 19, não, seria 29, né? Que seria 19 das rodadas normais, aí tem a quarta de final, semifinal e final, seriam mais 6, 19, 21, 23, 24, 25, isso mesmo, 25. Daria 67 milhões, menos os 100 milhões, nós estamos falando aí que o Atlético receberia menos 32 milhões e 500. Essa é a diferença gritante que nenhum time da Série A quer jogar o campeonato de mata-mata. Por quê? Se a Globo vai ter menos produto, que é o jogo, pra passar, por que raios ela pagaria os mesmos valores? Ué, rap, pessoal, mas devido a isso é melhor, calma. E os compromissos financeiros que os clubes já fizeram? Porque aí você tem que lembrar o seguinte, apesar de já estar ferrando, se tiver só 19 rodadas, para, você tem que pensar isso também, 12 times, porque só 8 classificam, 12 times vão ficar absolutamente no vermelho. O time que chegar na final vai ter um prejuízo ainda homérico financeiramente. E a Globo já disse, eu não vou pagar o mesmo valor por um produto inferior. E ela não está errada, gente. Ela vai pagar o mesmo valor para ter muito menos datas, um número muito menor de partidas. Não tem condições. Então o que o torcedor tem que entender, e é por isso que os grandes clubes, todos os clubes, na verdade, estão batendo o pé do menor clube ao maior clube, é que se tiver apenas 19 rodadas, nós vamos pôr assim porque a gente não sabe até onde cada time vai, os times receberão muito menos, 12 receberão absolutamente menos, 8 vão receber, dependendo, porque se o time sai ali na primeira quarta de final, ele também já não está ganhando tanto. Ah, Rap Show compensa em Gré, não compensa. Ah, Globo paga mais para esse time, mas e os outros 12, gente? Os outros 12 não vão querer fazer campeonato. Então é por isso, é por isso que os times não abrem mão neste momento inicial de 38 rodadas. Pô, Rap Show, mas aí como é que vai fazer? Não tem data. Tem. Não tem. Tem. Não tem. Tem. Sabe por quê? Aí eu vou te explicar, que é o motivo da capa desse vídeo aqui. Eu coloquei uma capa aqui na abertura e uma capa para o vídeo. Gente, provavelmente nós não teremos libertadores sul-americanos. O que é isso, Rap Show? Como assim? Porque cada país está enfrentando de uma maneira a pandemia. Então cada país vai demorar mais tempo ou não procurar da pandemia. Então, por exemplo, imagina que no Brasil nós já estamos tudo ok, mas na Argentina não. Quem vai viajar para a Argentina para fazer jogo? Não vai. Ou o contrário, no Chile está tudo perfeito, é que ruim, ou o que for. Então os times não irão a esses países, mesmo que seja de portão fechado, mesmo que tenha tudo, os times não vão querer ir, os jogadores não vão ir. Não vão ir. Não é seguro. Então, vai ficar muito difícil. E detalhe, provavelmente o campeonato brasileiro inteiro, pelo menos esse ano, deve ser de portão fechado. A gente não sabe quando que vão permitir grandes aglomerações novamente. Quem mexe com evento e quem mexe com restaurante igual eu, está ferrado. Vai ter que rezar muito, pedir muito a Deus para ajudar. Então o que eu quero demonstrar para vocês é que financeiramente os clubes não topam. Como já disseram. E agora eu estou te explicando é o porquê. Porque você sabe que eles não topam. Mas por quê? Por conta da grana. A diferença da grana é uma enormidade. Deixa eu prover aí por A mais B que tem clube que receberia aí menos da metade. E detalhe, galera. O pay-per-view também. Vocês estão esquecendo do pay-per-view. O carro-chefe da Globo hoje é o pay-per-view. Eu tenho um vídeo exclusivo falando do pay-per-view que eu coloquei no link mais cedo para vocês aí. Depois vocês clicam aqui que eu estou deixando cinco vídeos à disposição de vocês. Espetaculares. Todos no card acima aqui. Coisa boa para você entender os bastidores do gato. Continuando. Como que irá ser feito o pay-per-view com apenas 19 rodadas? A Globo vai ter muito menos material no pay-per-view também. Por isso para a Globo é tão fundamental também para a Globo como empresa ter 38 rodadas. Porque o pay-per-view, para quem não sabe, chegou esse ano, gente, a 500 milhões. Ela igualou a TV aberta. Ela igualou a TV fechada para o Sport TV. Ela igualou a TNT, que passa os jogos aí. Igualou, galera. Está tudo igualado. Durmam com essa. O pay-per-view já igualou. Vai lá ver o vídeo no pay-per-view para você entender como é que funciona o pagamento, como é que funciona tudo. Então, o pay-per-view hoje é uma moeda de troca violenta também. E a Globo não vai aceitar. Os times não vão aceitar. Os times precisam dessa renda. Repito, como é que é pago o pay-per-view? Vai vendo o vídeo que eu indiquei. Tem um vídeo aí. É um trabalho muito sério. Então, eu preciso do seu apoio também. Outra coisa. Deixe o seu comentário aqui, meu amigo. Se você está gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo. Deixe a sua opinião. Vai ser um prazer. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, para a gente até encerrar esse vídeo, é que vai ser 38 rodadas, muito certamente, porque o dinheiro de 19 é bizarramente menor. É a metade. A não ser para aqueles que vão até a final, passando por etapa, aumenta o percentual um pouquinho. E os 12 que vão ficar para trás, que podem ser qualquer um, porque campeonato de tiro curto, você já viu, é tiro curto. Tudo pode acontecer. Não é uma regularidade que manda, e sim, um momento. Pode ser qualquer um. Quem lembra do último campeonato do Atlético foi bem? 99, por exemplo, fomos vice-campeões. Nós montamos um time no meio do caminho, que nós ficamos em sétimo e fomos à final. 2002, se não me engano, ou 2001, ou 2002, agora não estou lembrando, que nós perdemos para o São Caetano lá naquela chuva aíada. Tiro curto, mas o time ali era muito bom. Perdemos na chuva, porque caiu um dilúvio. E aí, no dilúvio, foi a sorte. Então, o que eu quero te mostrar, e que você tem que entender sobre isso, é essas historinhas de campeonato só rolar em São Paulo, só com um tiro curto e tudo mais, muito dificilmente vai acontecer. O que deve acontecer, de forma clara, é 38 rodadas, muito provavelmente portões fechados, muito provavelmente portões fechados, não haverá cumprimento entre os jogadores ali, aquele negócio de ficar dando a mão, e futebol só a partir de julho. Beleza? Quero te agradecer, não deixe de se inscrever, gostou do vídeo, curte, compartilhe em suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Gostou? Quer conversar com seu amigo, quer debater? Manda no seu grupo do Galo, assim, ó galera, olha o vídeo que eu acabei de ver do Rapsod aqui, top demais, vamos discutir esse vídeo aqui. E assim que é grupo é bom, porque os grupos estão ficando chatos, por quê? Cada um conversa um assunto, então você não consegue ter um assunto doido. Pegar um vídeo desse igual o meu e discutir esse assunto do grupo é o que engrandece os grupos do WhatsApp. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui e valeu! Tchau! Tchau!